E aí mais um vídeozinho para nós botar no canal aí ó se liga na na de hoje aplicação de adesivo em CBR viu o primeiro lado já tá pronto o tanque e adesivos laterais tem uma penca de dentro não tô colocando não aguento mais tô três dias colocando só um lado não aguento mais não aguento e foi feita a pintura dela todinha também a restauração dela todinha as carenagem tá tudo brilhando direitinho falta pintar as rodas ainda tô dando prioridade na nas carenagem primeiro eu gosto de fazer por as últimas rodas para vocês verem já tá liso ainda a frente já tá pronta o nosso amigo lá ó se quiser seguir meu canal e um deles também ó gordinho cbr mil e vamos aí continuar nessa guerra aí ó Firebladezinho aí ó show de bola dá trabalho mas fica top tá bom o que eu acho que eu acho que eu tenho aí ó continuar colando os adesivos isso acaba o sujo porque ó tá difícil o meu lado de cá todinha falta muita coisa aí e aí e tenta desiros para colar ainda nos foriam é show Vou finalizar aqui porque eu vou continuar essa luta. Quando eu terminar eu posto mais um videozinho lá. Vendo a prontinha, para vocês verem, dela ligada, que é o que todo mundo pede, né? Fica assim, show de bola?